Nesse tempo, é a era da igreja, Deus está trabalhando entre nós, até quando Deus determinar o início dos últimos sete anos, a última semana de Daniel 9. Aí volta a contar a história do povo de Israel, mas não cessa a história da igreja, a história da igreja caminha juntamente, entenderam? E nesses últimos sete anos, qual é o sinal? Primeiro eu falei, na proximidade, apatia, apatia, as coisas estão se invertendo, aquilo que era errado no passado está ficando certo, as coisas estão se invertendo, os valores estão se invertendo, mas o principal é de que as coisas vão se preparando um palco para o surgimento do iníquo. Bom, aí quando alguém forte consegue fazer uma aliança com Israel de sete anos, uma aliança de sete anos, aí queridos irmãos, começa a recontar a história de Israel, mas ainda não é o fim. Então, no início dos sete anos, haverá aparente paz e segurança, paz e segurança, porque se fará uma aliança com Israel, porque vocês sabem que no Oriente Médio há a hostilidade ali, né? ferve, ali é um, vamos dizer assim, não sei se você já esteve lá, mas você sente na pele, né? Essa tensão, né? Entre o Israel e os países árabes ao redor, mas se fará essa aliança, então Israel terá como redificar o seu terceiro templo. E o seu terceiro templo redificado, eles iniciarão imediatamente os sacrifícios diários, serviço sacerdócio, etc, etc, vamos começar, tá? E vai durar, queridos irmãos, nesses sete anos, e no meio dos sete anos, três anos e meio, né? O anticristo quebrará essa aliança, aí você vai ver quem é, entendeu? Aí você vai ver quem é, esse anticristo vai quebrar e vai fazer, cessar o sacrifício diário, vai colocar o seu, sua imagem, a imagem da besta no templo, profanando o templo, né? E obrigando a todos adorarem a marca da besta, a besta, para quem adorasse terá a marca, irmãos, essa marca pode ser chip, pode ser mil coisas. E hoje é totalmente possível pela nossa tecnologia já existente. Portanto, irmãos, quem não adorar, não terá permissão para... Você sabe que esse papel moeda que nós temos no bolso, irmãos, alguns nem tem mais, né? Ou alguns nunca teve muito, né? Então, assim, o papel moeda que tem no nosso bolso tem dias contados, sabia? Esse pix aqui já veio para pouco a pouco substituir, e quando isso se tornar uma moeda internacional, certo? Nós vamos estar totalmente controlado, né? E você, quem não adorar a imagem da besta, você não tem como trabalhar, você não tem como receber, não tem como fazer pagamento, vocês entenderam? Então, esse será o controle, controle do anticristo, da besta. Bom, muito bem. Mas antes da grande tribulação, irmãos, antes desses últimos três anos e meio, um pouquinho antes, né? Não é ainda no início dos últimos sete anos, é no meio, quase no três anos e meio, haverá o arrebatamento do filho varão. Quem são esses vencedores de Apocalipse 12? Os vencedores aqui, é o filho varão que é composto por todos os vencedores de todas as épocas. Inclusive, os vivos, por ocasião do arrebatamento. Por quê? Porque aqui tem um momento, porque o dragão estará de frente à mulher, a mulher representa hoje, hoje, representa a igreja. Representa o povo de Deus, mas na era da igreja, representa a igreja. Então, a mulher está de frente da mulher para esperar, aguardar o nascimento do filho varão. E quando nascesse o filho varão, o dragão estaria pronto para devorar. Então, irmãos, existe um evento chamado nascimento. Se existe um evento chamado nascimento, irmãos, então o filho varão não pode ser apenas os vencedores mortos. Se são os vencedores mortos, não provoca evento nenhum. Por isso que eu incluí os vencedores vivos no filho varão. Eu acho que o filho varão faz parte, ou as primícias fazem parte do filho varão. Porque há um momento em que nasce. E quem é o filho varão? Parte forte da igreja. Você quer fazer parte do filho varão? Então, irmãos, não viva entropecido com o engano do mundo como todo mundo vive. Apatia da fé, não. Nós vivemos, irmãos, mais quente do que nunca. Aí, irmãos, quem são esses? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Isto é, eles não estão nessa luta pela justiça própria. Eles estão aqui pela justiça de Cristo. Cristo se tornou a veste objetiva. Mas não só isso. E eles, como está aqui? Eles o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho que deram. Quer dizer, não é palavra vazia. Irmãos, nós estamos na era do apocalipse. Nós estamos na era já perto da vinda do Senhor. Portanto, irmãos, não é era do faz de conta. Não é era de faz de conta que eu sou espiritual. Faz de conta que eu sou bom. Não. Você tem que ter realidade daquilo que você está recebendo. A palavra que você recebe a cada semana não pode ser mera doutrina para você. Não pode guardar na sua cabeça como mero conhecimento. A palavra tem que ser seu viver. Tem que fazer parte do seu testemunho. A palavra do testemunho que deram. Irmãos, é isso que eu vou enfatizar nesta mensagem. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, são pessoas que não se importam com a sua fama. Não se importam com o seu interesse. Não se importam em exaltar a si mesmo a sua vida da alma. Não. São pessoas que só estão dispostas a morrer, tomar a cruz e seguir o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Tem que ter esse espírito. Quem está aqui ainda buscando um espaço para você? Quem está aqui ainda buscando fama, gostando o nome? Irmãos, está no lugar errado. O filho varão não é para essas pessoas. Filho varão para aqueles que não amaram a sua própria vida. Mesmo em face da morte. Irmãos, nós estamos aqui totalmente para o Senhor. E Apocalipse 14 fala das primícias. E as primícias acontecem com Cristo no Monte Sião. O Cordeiro no Monte Sião. Eis que estava com ele os 144 mil. Os 144 mil, já disse, pode ser simbólico e também pode ser literal. Pode ser real, número real. Irmãos, vamos lutar para nós fazermos parte das primícias. Dos que primeiramente são amadurecidos. Irmãos, para isso nós, nós, sabe, não importamos os sofrimentos. Os sofrimentos vão nos ajudar, irmãos, a transformar a palavra em realidade. Você acredita nisso? Não murmure. Não lute contra. O Senhor sabe como trabalhar.